E a reportagem que você vai ver agora é justamente sobre os possíveis impactos da frente fria na cafeicultura local, regional, estadual e também nacional. Sempre que há ameaça de geada ou que essa ameaça se confirma, o mercado cafeiro reage, já que isso pode influenciar diretamente em uma possível queda de produção na próxima safra. Por isso, a reportagem do JC foi averiguar como as baixas temperaturas chegaram às lavouras. A memória recente da geada é do ano de 2021 e trouxe preocupação aos cafeicultores. Segundo este consultor em agronomia, o frio no sul de Minas teve menor intensidade do que as demais áreas do estado. Portanto, o estrago é considerado pequeno. A geada com essas adversidades climáticas são massas polares com ar úmido que vem dos Andes e do Atlântico Sul, que vem para a nossa região. Essas temperaturas baixas podem chegar até 2 graus, a menos de 2 graus centígrados. E quando atinge menos 2 graus é a temperatura letal para o café e para outras culturas, que ocasiona, estoura as células das lavouras. Ou seja, o suco celular estoura e causa aquela folha negra nas lavouras de café, causando vários prejuízos. Aqui no sul de Minas, até agora, nós estamos aí já em meados de agosto, a gente ainda não teve relato de maiores estragos em lavouras de café. Mas nós temos notícia que no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, ocorreu geadas severas lá, chegando a causar prejuízo nas lavouras de café. A Friaca trouxe uma geada de intensidade fraca, caracterizada como a de capote, que se instalou em áreas de baixada. O agrônomo Luiz Geraldo alerta que, ao menor sinal de baixas temperaturas, o cafeicultor precisa tomar alguns cuidados para manter a lavoura sadia. Primeira medida é ele ficar atento às notícias de geada. O Procafé avisa, o Clima Tempo avisa e os outros programas também, que avisam para o produtor que vai haver ocorrência de geada. O produtor atento a essas medidas, é primeira coisa, ele tem que ir na sua lavoura, determinar a linha de geada. A linha de geada é o histórico da lavoura, ele pergunta aos vizinhos, ele sabe até onde a geada vai e só faz prantios acima da linha da geada. Isso é uma questão de planejamento. A propriedade tem altitude, você procura a altitude mais alta da lavoura, do terreno, e planta café nessa parte mais alta. A parte mais baixa não pode plantar café, porque ele vai morrer, é a primeira medida. A segunda medida que o produtor tem que fazer é essa aqui, nós estamos no meio de uma lavoura, é manter o solo limpo. Como está esse aqui, o solo limpo é aquecido, então ele diminui a baixa temperatura. Porque se deixar a braquiária aqui, ela é um condutor de frio, então provoca mais geada. E ele mantendo limpo, o ar vai escoar para as baixadas e não vai ocorrer a geada. Então, é uma das proteções. A outra proteção que eu vou falar aqui, é a utilização de nebulizadores. Hoje nós temos nebulizadores que é feito com serragem dentro de um tambor, que provoca o fumacê na lavoura. E tem os nebulizadores mecânicos, que é feito com trator, máquinas, que provoca também o fumacê. Ele fica andando no meio da lavoura durante a noite da geada. É a fumaça que protege a lavoura. A outro ponto que a gente tem que falar, são as árvores. Quando as árvores frondosas, como essa está aqui, ela protege a lavoura. Por isso que o produtor aqui, nesse caso, deixou essas árvores. Ela protege a lavoura contra o frio. Debaixo da árvore é mais quente do que fora da ação da copada da árvore. E a outra medida que a gente gosta de falar, que no caso, se o corregiado vier a prejudicar as lavouras, queimar as folhas, o produtor tem que esperar de 30 a 60 dias para tomar a medida de poda. Ele não pode sair correndo e podar a lavoura. Ele tem que esperar um tempo, esperar as chuvas chegarem, entendeu, em setembro, que a lavoura vai reagir. Aí vai adotar o tipo de poda que for necessário. Outra medida protetiva é o uso de água. À primeira vista, pode parecer estranho você umedecer a planta por aspersão e que isso possa até queimá-la, mas na realidade pode estar protegendo. É isso que acontece, não é, Luiz? Sim. Antes da geada, se o produtor tiver o equipamento, ele pode fazer a irrigação por aspersão. Antes da geada. E isso protege, entendeu, as folhas de serem queimadas pela geada, caso eles tenham esse equipamento. Mas fora disso, sem aspersão, não tem como. E como ainda estamos praticamente no meio do inverno, os riscos de geadas continuam. A estação mais fria do ano vai até o dia 22 de setembro. Mas não são apenas as baixas temperaturas que podem afetar a qualidade e a produtividade das lavouras. A escassez hídrica também é um dos principais fatores que podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento do pé de café e, consequentemente, reduzir a colheita e a qualidade do fruto. Obrigado. Obrigado.